O que aconteceu aí, Nayara? Oi, Oloares, bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Oloares, nem a família e nem a polícia ainda têm certeza do motivo real, tá? Que teria causado esse espancamento do Claymark de apenas 22 anos. A polícia trabalha ali que poderia ser uma briga de torcidas organizadas, mas a família do Claymark disse que ele não fazia mais parte da torcida organizada do Goiás. Há uns 5 anos atrás, quando ele era adolescente, ele realmente fez parte, mas agora já não fazia mais, é pai, foi pai recentemente. Enfim, talvez ele tenha sido confundido com alguém ou alguém teria lembrado dele aí da torcida rival do Vila, teria lembrado dele ainda como o integrante dessa torcida organizada. Mas eu vou conversar agora com a mãe do Claymark, da vítima, que foi espancada em Aparecida de Goiânia, isso de sábado para domingo. Provavelmente ele foi confundido com um integrante da torcida organizada do Goiás ou lembraram dele. A senhora me falava que quando ele era adolescente, há uns 5 anos atrás, antes dele conhecer a atual esposa, antes dele ter um filho, ele tem um filho de um ano e meio, o Loares, ele tinha feito parte realmente de uma torcida organizada, mas já não integrava mais. Bom dia para a senhora. Bom dia, sim. A adolescência dele, ele fazia parte, já tem uns 3, 4, mais ou menos essa faixa, 5 anos, que ele não faz mais parte da torcida. E o que a gente sabe, assim, são suposições, né? Não tenho certeza se tem envolvimento ou não. Mas meu filho não merecia tamanha covardia, não merecia tamanha covardia. A dona Lucivânia estava me contando que nesse dia aconteceu uma confusão num bar próximo a essa distribuidora. E seu filho, ele tinha saído para comprar um cigarro. E nesse momento da confusão, ele saiu correndo. Foi aí que apareceram 3 homens no carro, torcedores de uma torcida organizada do Vila, desceram e começaram a espancar ele? Foi desse jeito? Isso, foi o que passaram para mim, foi dessa maneira, que ele estava passando no atual momento da confusão. E deram um disparo e ele saiu correndo. E que provavelmente tenham confundido ele, mas pegaram ele já na distribuidora, no que ele correu. Bateram bastante na cabeça dele, certo? Depois deram coronhadas nele. Hoje ele está com 3 fraturas quebradas, 3 costelas quebradas, está com traumatismo e provavelmente, provavelmente não, está aguardando uma cirurgia. A senhora chegou a ver as imagens da câmera de segurança, ou não, a polícia que disse que eram 3 homens, ou também a polícia trabalha, Luares, de que um dos integrantes dessa torcida organizada, que fez parte dessa ação, dessa violência, estaria no carro esperando o momento que acabasse a agressão e que os outros dois integrantes entrassem no carro para ele poder sair. Talvez foram dois homens que espancaram o seu filho? É, talvez, a gente não tem certeza. E a respeito das câmeras, a gente ainda não viu filmagem nenhuma, certo? Eu acabei de vir na delegacia agora, porque só agora que eu consegui registrar a ocorrência, e eu ainda não vi filmagem nem nada, até queria ver para ver o que realmente aconteceu com o meu filho. A senhora me falava que de primeira ele foi atendido no hospital de urgência de Aparecida, Aparecida, e ontem ele veio para cá. Para o Hugo, ele vai precisar passar por uma cirurgia? Ele está com hemorragia no crânio? Ele teve traumatismo craniano? Sim, ele deu entrada no, o que eles falam que é o APA, né? Teve alguns procedimentos lá, até que entubaram ele e tudo, porque lá começou a hemorragia no cérebro, na cabeça dele lá. Aí veio para cá, fez uma segunda tomografia aqui, já constou a hemorragia grave, e agora está aguardando cirurgia. Vamos ver o que vai acontecer. Daqui a pouco é que eu vou entrar, falar com a assistente social ou com a psicóloga. Eu vejo que a senhora está muito emocionada, né? A senhora me falava que essa é a segunda vez que a senhora traz um filho aqui para o Hugo. Verdade, eu vou falar sério para você. Se eu pudesse expressar tamanha dor que eu estou sentindo, porque passa isso com o Claymark agora, eu estou revivendo, de uma certa maneira, o que eu passei há 11 anos atrás. Traumatismo crâniano, coma. É até difícil falar, velho. Não dá tudo certo, dona Lucivânia. O Loares, ela está muito emocionada, porque há 11 anos ela perdeu um filho de 7 anos, depois de um acidente com o ônibus. O motorista do ônibus abriu a porta, e o filho acabou sendo imprensado, veio para cá com traumatismo crâniano, e não resistiu. Uma criança de apenas 7 anos. Por isso que a dona Lucivânia está muito emocionada de ter que ver o outro filho dela passar agora por uma cirurgia aqui no Hugo, né? O Claymark, que foi espancado de sábado para domingo por torcedores de uma torcida organizada do Vila. Ele que poderia ter sido confundido com o torcido do Goiás. A família disse que ele não faz mais parte de uma torcida organizada que realmente... A Nayara trazendo informação com a família, eu fico me perguntando o seguinte, até quando, né? Até quando a gente vai trazer notícias de briga envolvendo torcida organizada? De organizada até o quê? Só organizada para o crime. Organizada para quê? Eu queria agora que os líderes da torcida viessem a público. Cadê os chefões? Cadê os chefões dessas torcidas? Não adianta ir para a internet me enxergar, não, que não tem problema, não. Mas cadê os líderes dessa torcida que não vem a público? Condenar? Ou não são líderes de nada? Porque a torcida organizada para fazer isso? Ah, Oloares, são alguns integrantes. Então que venham os líderes, os chefes dessas torcidas organizadas e pelo menos fala publicamente, condene, reúna esse pessoal para tentar civilizar essa gente. Porque hoje um pai de família, ele pensa duas vezes antes de levar um filho, uma criança para ver um jogo de futebol por causa de torcida organizada. Viraram verdadeiros criminosos. Eles saem fazendo arrastão, saem fazendo briga, bagunça, matando, ou seja, é difícil, né?